Então, vamos para mais um kit? Esse é o kit caixa fechada também, da Brandly com a Brandly Clube. Olha só, a Brandly normal arrasando nas peças com jeans. Olha essa peça que nós estamos iniciando, que show! Lembrando que também é caixa fechada. O kit é composto por 50 peças, na grade do P ao 10. Essa caixa, então, composta por Brandly e Brandly Clube. Olha a Brandly arrasando, olha o chartinho rosa, que show também! A grade P ao 10 anos, composta por Brandly normal e Brandly Clube. A caixa com 50 peças está com preço sensacional. Para quem conhece, sabe que a Brandly é uma marca que ela auto se vende, então, isso é bem legal. Não perca tempo, corre aqui para o Tacado Vitória, confira todos os nossos kits, as nossas promoções. Kit Brandly com Brandly Clube, que nós preparamos para vocês. Venha já para cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!